Música Galera, estamos aqui com ela mesmo, Fallout 4 Pip-Boy Edition, a edição mais cobiçada pelos fãs de Fallout E vou fazer um unboxing pra vocês dessa maravilhosidade Temos aqui uma luva, né, com alguns detalhes, vamos lá E aqui a caixa, que é uma caixa totalmente contextualizada, né Tem aqui as instruções do Pip-Boy, dizendo que cabem na maioria dos braços humanos, né Todo aquele tipo de comédia clássico da série Fallout Vamos abri-lo Olha só, filma aqui, filma aqui, filma aqui Primeiramente, o jogo, né, óbvio que vem com o jogo Deixa eu tirar o meu voltinho aqui Essa aqui é a versão do Playstation 4 É uma versão que vem com steel case, uma parte de... uma capa metálica bem bonita Com detalhes aqui Aqui dentro temos o jogo, tem também o código pro System Pass E... um mapa... um mapa não, perdão A lista de habilidades, né Que vem também com as edições convencionais Então se você comprar a versão do Xbox One ou do PS... do... do PS4 Vem também essa lista aqui bem bacana e também cheia de humor Vamos lá, galera, vamos lá E o mais interessante, o mais bacana, o mais cobiçado O mais... a maior doideira dessa versão aqui, dessa edição É, claro, o Pip-Boy, né O Pip-Boy aqui é uma réplica do Pip-Boy que a gente vê dentro do game Dentro do Fallout 4, que no caso é o Pip-Boy 3000 Mark IV Com seus incríveis 64K de memória RAM 38 bytes de armazenamento e o seu sistema operacional 7.1.0.8 Eu acho que é isso Galera, o Pip-Boy, ele também funciona em conjunto com o aplicativo, né O aplicativo Companion App Que é uma das partes mais bacanas pra você usar Enquanto você joga, né O Companion App você pode baixar no teu celular normalmente Mas, né, se você tem o Pip-Boy aqui Você pode montar aqui de um jeito que fica bem, bem bacana Então vamos lá Além disso, né Os nossos companheiros da Robco aí Mandaram também para nós Calma aí, fica aí, calma Mandaram pra gente esse stand aqui Pra você deixar lá mostrando pra família inteira depois que você joga Bem bacana aí pra mostrar essa maravilhosidade Então vamos abri-lo Vamos lá, Saiba Man Vamos filmar aqui Galera, ele é bem complexo Ele é cheio de botões Infelizmente os botões não funcionam, né Mas é legal pra você dar uma brincadinha aqui Eles não tem a funcionalidade dentro do jogo Mas você pode deixar aqui do jeito que te agradar Tem até um medidor de radiação aqui Vamos lá, galera Ele é de plástico, né Como vocês estão vendo, os botões são de plástico Confesso que os botões parecem ser um pouquinho frágeis Dá até um pouco de medo de ficar brincando muito com eles E tem esses detalhes em metal Isso aqui é de metal Você abre aqui, né Ou não abre Aí abriu Abre aqui, essa parte bem legal de metal E aqui dentro ele é todo, né Bem aconchegante aqui Amofadado, acho que existe essa palavra? Amofadado, acho que existe Tem um velcro pra você deixar ele ainda mais firme no seu braço E a proposta é você usar ele no seu braço esquerdo Mas antes de usá-lo Vamos fazer o seguinte Vamos abri-lo aqui Você puxa aqui pra baixo Botãozinho E KKK Abriu aqui Aqui é onde você vai colocar o seu celular Ele vem também com esse manual aqui Galera, esse manualzinho Que é um manual que como se fosse Como se o PipiBoy realmente fosse de verdade dentro do jogo Então ele tem toda a contextualização Ele fala, ó, parabéns por ter adquirido o PipiBoy Significa que você tá num futuro incerto Aquela coisa da Valttec, né Que é a empresa que faz os vaults aí Ele é o... Ó, a humanidade e a tecnologia Ele tá bem no meio É muito, muito bacana Já dei uma lida aqui Bem legal a parte E o mais importante É a questão das instruções, galera Você precisa olhar isso aqui Porque ele vem também Pra você deixar o seu celular ainda mais firme Aqui, né Nessa grade Ele vem com essas espumas aqui, ó Vou mostrar pra vocês São várias espumas, né E ele se limita A informar pra você aqui As configurações Pra ser iPhone, né E também pros Galaxy Da Samsung Se você tiver um outro aparelho E quiser cortar Esse frame aqui Você pode cortar Ele diz aqui, ó Você pode usar pro Galaxy S4 Essa parte de fora Ou cortar Pra fazer o seu frame Então tá aqui, pessoal Esse monte de frames, né Pra vocês usarem Confesso que não funcionou muito bem A gente tentou com o S4 aqui Quer ver, ó Vamos mostrar aqui 12 pra galera Esse é do S4 Tá escrito aqui que é do S4 Mas na hora de encaixar Ele é bem ruim É apertado Você não consegue pôr direito Então a gente optou Só pra mostrar pra vocês A gente vai colocar assim o frame Vou pôr aqui esse outro gridzinho Pra dar mais Autenticidade Você põe no modo hardware Vai em Next E aí você dá um Uma localizada manual aqui Nas bordas da tela Pra ficar o mais perfeito possível Vou deixar aqui Só pra mostrar pra vocês Então está aqui, né Agora devidamente um Pip-Boy Autêntico Com sua tela Milhões de cores Vou fechar aqui Fechado E agora Botão Power Tem luzes Ele vem com uma bateria dentro Não esquece de tirar Tem uma fitinha ali pra você tirar É bem interessante Porque você pode sincronizar ele Com o seu jogo, né Aqui no caso Ele está no modo demonstração Só pra gente ver o que dá pra fazer Mas você pode mexer Nas suas perks aqui No especial No status Tudo Como se fosse uma segunda tela Em vez de você apertar o start No jogo e mexer Você mexe tudo aqui no seu braço Então dá esse Esse Dá essa maior imersão ainda No jogo Tem o mapinha aqui Na parte do demo Também ele mostra aqui Um pouco do mapa A rádio Dá até pra você jogar Os minigames Que você pega Dentro do jogo Os minigames E também os vídeos Que você consegue assistir Você consegue Usar no seu Pipiboy E é claro Como eu comentei Esse aplicativo Ele está de graça E qualquer um pode baixar Se não tiver o Pipiboy Edition Aqui você pode Simplesmente baixar No seu celular No seu tablet Então tem toda a interação aqui Bem bacana Pra você mexer no seu Inventário também Bem legal Um uso excelente De segunda tela Como eu comentei Galera Então é isso Essa edição Pipiboy Edition Do Fallout 4 Muito, muito bacana Como eu falei Um excelente uso aqui Um excelente item De decoração E é claro Também tem essa utilidade Como Pipiboy Como a gente mostrou Com o aplicativo Espero que vocês tenham curtido O Fallout já está disponível Você pode jogar no seu PS4 No seu Xbox One Ou no PC Está falando comigo aqui Espero que vocês se divirtam Porque eu com certeza Vou jogar muito esse negócio Então façam parte do meu time também Vamos para Saída desse vault Que é essa vida chata E vamos para o mundo de Fallout 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 Obrigado.